Bora, bora! Vamos, você não vai? Tá! Vamos! Essa é a impressão, né? Uhul! Cabeça fria! Vem naquele fronte! Cabeça fria! Não, não, amor! É pra você! Vai lá falar com ele! E aí, beleza? Tudo bem? Já falo com vocês, vou gravar e já falo! E aí, mulher! Beleza? Desce! Você é um litro! Tudo bem? Ficou feliz? Essa camisa aí! Aí, ó! Gostou? O que você trouxe pra mostrar pra ele aqui, ó? Toma! Mostra pra ele o que você trouxe aqui! Ele tá jogando futsal! Ah! Era muito pequenininho! Era assim! Era pequeninho!